Música Numa tarde quente e ensolarada, fui ao Muquem Cerâmica Contemporânea, no Rio Vermelho, conhecer a Casa Telê da ceramista Vânia Bueno. Convidei a arquiteta Kátia Veras, que inicia nesta arte. Música Curtimos o local, conversamos e nos preparamos para vivenciar uma experiência rara. Junto com as alunas da Vânia, que vieram ajudar, observamos a milenar técnica oriental do Haku. Música Uma das coisas que a gente vai mostrar também hoje é uma técnica muito especial, que tem todo um ritual, que é o Haku. É, exatamente. O Haku, ele, na verdade, ele foi divulgado a partir do século XVI no Japão. Depois, ele teve, alguns anos depois, ele entrou na Europa. E assim foi, consequentemente, fundindo até entrar na América. Na América foi nos anos 60 que ele entra na América com o Haku mais contemporâneo. E o Haku, ele quer dizer, a palavra Haku, literalmente, seria o nome de uma família. Mas eles botaram como um ato de alegria, um momento alegre. Porque o Haku foi muito difundido na época do Zen Budista, aonde era necessário fazer a cerimônia do chá. E para fazer a cerimônia do chá, esse objeto tinha que passar pelo processo Haku para ser trabalhado os cinco elementos, como os orientais. Que interessante. É cheio de simbologia, né? Sempre tem uma cenibologia, uma poética, atrás de qualquer objeto, qualquer cerâmica. E vamos lá, então. Esse é um foro de Haku, elaborado por mim. Vai até 1100 graus centígrados. E nós vamos desligar e esperar ele chegar aos 900. Aonde vai ser a abertura do fórmula. Nesse momento, a gente está retirando as peças que estão aproximadamente a 1000 graus centígrados. Vamos colocar na serragem. Aonde essa peça é carbonizada. Porque a serragem vai pegar carbonização. O preto, aquele que tu vê, é da serragem. E a serragem faz o elemento fogo. Tu está me lendo? Aonde ela trabalha com os elementos. Ele fica depositado aqui, por volta de 5 a 15 minutos. Dependendo do resultado que você quer na peça. A seguir, nós tiramos daqui e reduzimos essa peça, que deve dar aproximadamente uns 600 graus, com água. Nesse momento, eu preciso jogar água para sofrer uma redução e manter a atmosfera executada, que é a que vai dar a cor. Essa tonalidade dessa peça, por exemplo. Aqui, aqui. Ó. Vânia, e tem que ser nesse momento. Nesse exato momento. Porque ela está sofrendo uma redução. Você pode observar. Agora, estamos jogando água para haver uma redução da temperatura. No momento que a gente reduz a temperatura, vai surgindo várias cores no objeto. Isso pela formulação colocada. Nessa peça, a gente trabalhou com copper glaze. Copper glaze é uma técnica que eu desenvolvi de um esmalte. E aí eu dei o nome para ele, copper glaze. Porque glaze em inglês é vidro. Copper é cobre. Então, são esmalte de cobre. Isso é para você. O seu aniversário, que dê muita prosperidade, alegria, saúde e harmonia espiritual. Obrigada. Obrigada. E para finalizar toda esta alquimia das cores, do fogo, da água que representa o Haku, vamos à cerimônia do chá. É isso, Vânia. É isso, Vânia. É isso, Vânia. Temos duas aniversarantes hoje no dia da gravação. Meu aniversário e da arquiteta Kátia Veras, que veio visitar o ateliê junto comigo. Parabéns, Vânia. Parabéns, Vânia. Obrigada. Parabéns a você, nessa parte aqui. Com a cerimônia do chá e esta tarde super agradável, eu encerro mais uma edição do programa. Não esqueça, o nosso encontro é toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Até lá. Parabéns, Vânia.